Oi, eu sou Luiz Felipe. O projeto de jovens do futuro foi muito importante para mim, pois fez com que eu ganhasse e conseguisse meu primeiro emprego através de todo o ensino que eu aprendi aqui no curso, junto com meus professores super qualificados. E aqui no curso não é somente comunicação do trabalho, aqui também tem resposta escolar, tem aula de educação física, de óculos. O projeto de jovens do futuro é muito importante para mim, porque me ajudou a me comunicar mais. Eu percebi que esse era um grande erro que eu cometi, a falta de comunicação. Fiz uma entrevista de emprego e a moça falou isso, que faltava comunicação em mim. E nesse curso eu aprendi muito, fiz novas amizades, me comuniquei bem melhor, me expressei bem melhor. Minha vida mudou bastante depois que eu entrei, tanto profissionalmente como em outras coisas também. Tenho muito a agradecer a professora Camila, a Rubem, a Andréia, a professora Andréia Aquaro e todas as pessoas que eu conheci no Jovem do Futuro. Eu entrei um pouco depois de quando eu já tinha iniciado o curso e gostei bastante, aprendi bastante coisa. Teve algumas coisas que eu já tinha dado na escola, mas não me recordava muito. Aprendi sobre currículo, entrevista de emprego e foi muito importante, pois é algo assim que eu não sabia. Eu queria falar um pouco sobre esse projeto que ele ingressou na minha vida, no mercado de trabalho em si. De acordo com esse projeto, eu aprendi muita coisa, a me aprimorar, a me comunicar mais, porque eu era muito tímido. Esses dez meses que eu fui vivendo com crianças e adolescentes aqui no projeto, eu cresci não só como pessoa, mas cresci no meu âmbito profissional em poder ajudar e poder ser ajudada também e poder ensinar. Para mim foi assim, esplêndido eu estar aqui fazendo parte desse projeto. Eu gostei muito de participar dessa experiência e gostaria de fazer novamente, com certeza. De conhecer pessoas novas, professores ótimos também, que ensinam super bem. Então, foi uma grande oportunidade de eu conseguir, conseguir tudo o que eu sempre almejei ter e poder finalmente ingressar no mercado de trabalho. Eu agradeço muito esse curso por me mudar. Gratidão aos nossos parceiros, a Unesco, Criança Esperança e a Rede Globo, por tudo o que vocês fizeram e continuam fazendo por nós e por todos os adolescentes e crianças que fazem parte desse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.